Pergunta de leigo, Daniel. Vamos supor que eu vá para os Estados Unidos e fique na situação de out of status aí, enfim, embora com o passaporte, com o visto vencido, inadequado, enfim. A questão do tempo de permanência, mesmo de uma maneira de forma ilegal, pode contribuir para que num futuro, numa análise, eu venha a garantir a minha permanência? O que eu estou querendo dizer o seguinte, o tempo em solo americano pode servir de amparo para a minha permanência aí? Não, Vitório, porque é o seguinte, excelente pergunta, muitas pessoas perguntam isso. Primeiro, a gente precisa separar a questão de ilegal e indocumentado. Essa denominação faz uma diferença muito grande. Ilegal é quem pulou o muro, quem entrou sem um visto, sem um passaporte, sem cruzar legalmente a fronteira. Esse é o ilegal. O irregular ou indocumentado é aquele que entrou legalmente e ficou em overstay, como você citou aí, out of status. Então, são duas figuras diferentes. O ilegal, ele tem uma penalidade diferente do que o indocumentado. O indocumentado, ele vai, ao tempo que ele ficar dentro dos Estados Unidos, vai determinar a penalização que ele vai ter na hora que ele tentar retirar um visto novo, que pode flutuar de 3, 5, 10 anos ou eternamente. Então, hoje não se pratica mais os 3 anos, hoje são 5 ou 10 anos, mas ainda existe a previsão legal dos 3 anos, mas não se aplica mais. Não sei a razão, mas não se aplica mais. Então, hoje é muito comum as pessoas tomarem quem fica fora de status, tomam uma penalidade de 5 a 10 anos ou definitivamente, dependendo do que ela fez dentro dos Estados Unidos e o tempo que ela permaneceu dentro dos Estados Unidos. E existe, sim, a possibilidade da pessoa pedir um perdão, um waiver em cima dessa situação, mas é muito raro ser concedido quando a pessoa entrou ilegalmente, não indocumentadamente. Então, na verdade, o movimento é contrário, então, né, Daniel? O movimento é contrário, exatamente. É, exatamente. Perfeito. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo, Advogados Associados. Daniel, mais uma vez, obrigado por estar conosco, sempre com pautas importantes aqui trazidas para a audiência Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vitória. Um grande abraço.